Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim gente. Eu desenvolvi uma receita de uma tinta que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Esta é uma tinta que pode ser usada em várias superfícies, principalmente em parede. Ela é de uso geral. E eu não tenho uma medida específica dela, mas eu vou tentar mostrar para vocês mais ou menos como é que é feita essa tinta. E a medida para uma grande quantidade vai ser fácil a partir dessa medida que eu vou passar aqui para vocês. Você pode estar aí fazendo até 50 litros de tinta sem problema, tá? Eu quero dizer a vocês que o grande segredo para esta tinta é essa cola, tá gente? Tem que ser esta cola, tá bom? Não pode ser substituída, nem por aquela tinta de rótulo azul, não dá certo, porque eu já fiz a experiência, não deu muito certo. Então, tem que ser exatamente essa cola, tá? Então, vamos lá. Eu tenho esse copinho aqui, ó. Esse copo, ele é de 200 ml, tá? Ele mede 200 ml, tá? Ele mede 200 ml. Então, a gente vai estar aqui preparando, eu vou preparar de 100 ml, a medida de 100 ml, tá bom? Aí, a partir dessa medida de 100 ml, você pode ir dobrando a receita e até que você chegue em uma quantidade grande, tá bom? Aqui eu tenho a massa corrida, pode ser qualquer massa corrida, viu, pessoal? Olha, eu vou pegar aqui, uma colher de sopa, duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa me deu aqui uns 50, né? Uns 50 ml, não deu mais que isso. E eu vou fazer a medida, essa receita, no total, ela vai ficar com 100 ml. Então, aqui eu coloquei uma quantidade de massa corrida, tá bom? Olha, a medida toda feita nesse copo, tá? Então, aqui eu vou pegar agora a cola, tá? Essa cola, a gente não deve fazer propaganda, porque eu até não ganho nada por isso. Porém, o nome dessa cola é Alma Flex, tá? Ela é uma cola branca, PVA, profissional extra, tá bom? Não pode ser outra cola, tá? Se você deixar aí no comentário, ah, pode ser tal cola, sim, não. Não, não, não é necessário você perder seu tempo, porque a cola tem que ser exatamente essa. Não pode mudar, não pode, tá? Não pode ser substituída. Então, aqui vocês viram que eu coloquei duas colheres, né, de massa. Então, aqui eu vou colocar, nessas duas colheres, eu vou colocar apenas uma colher dessa cola, que é o suficiente, uma colher de sopa aqui, ó, bem cheia, tá? Ó, tá bom? Aqui eu vou colocar o verdinho aqui mesmo, ó, coloquei aqui duas colheres de massa corrida, uma colher bem cheia dessa cola, tá? Ó, aqui eu vou colocar uma colher também bem cheia, de óleo de comida, óleo de cozinha, tá? Aqui, gente, ó, é o óleo de cozinha, né? O óleo normal, tá bom? E aqui eu tenho a maisena, ó, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar uma colher também, tá? Bem cheia de amido de milho, tá? Caiu aqui dentro, aqui, ó, mas eu vou pegar aqui pra vocês verem que é realmente uma colher bem cheia. Olha, a medida, pessoal, é essa, tá? Então, aqui vocês viram que no total aqui, ó, tá? Deu 100 ml. Pra 200 ml aí você vai, né, vai dobrando. Pra 100 ml, pra 200 ml, pra 1 litro, 2 litros e assim sucessivamente. Gente, eu não vou fazer em grande quantidade porque eu ainda tenho a tinta aí, eu não quero ficar com uma tinta muito velha, né, aqui na minha casa. Contando também, gente, vou falar pra vocês que essa tinta não precisa ser guardada em geladeira, não. É uma tinta normal, que você pode deixar armazenada aí numa lata bem fechada, tá? Por anos, que ela não vai perder. E aqui, ó, a gente vai colocar água. A água é a gosto de vocês. Se vocês quiserem uma tinta mais grossa, tá? Aí você coloca mais água. Se você quiser uma tinta mais rala, você coloca menos água, tá? Então, aqui eu vou mexer a nossa mistura. Ó, o óleo entra nessa receita pra dar o quê? O brilho, tá? Ela vai, ela vai tornar a tinta brilhosa. Como se você tivesse envernizado a sua peça. Pode ser a parede. Pessoal, eu fiz uma parede muito bonita com essa tinta. Que fica do lado exterior da minha casa. Chove, tá? Bate sol e a tinta tá perfeita. A cor tá perfeita. Olha. Então, aqui eu já misturei os ingredientes. Vou acrescentando a água aos poucos. Até adquirir a consistência desejada. Se eu quero uma tinta mais grossa, por exemplo. Eu gosto da tinta mais grossa. Principalmente se for pra aplicar em garrafas. Né? Aqui é o trabalho que eu faço mais. Aqui é trabalho em vidros. E parede também. Se você quiser uma consistência mais grossa. É ótimo. Porque aí, de repente, você passa duas de mãos da tinta. E já dá a cobertura que você precisa. Tá? Ó. Aqui eu vou colocando a água. E vou mexendo. Até obter a consistência que eu preciso. Que eu desejo. Lembrando, gente. Que se for pra você pintar uma parede. Uma latinha dessa aqui de massa corrida. Você consegue transformar ela em uma lata grande de tinta, tá? Uma lata aí que você paga aí. 100, 120 reais. Até 160. Dependendo da marca, né? Da tinta. A gente paga muito caro. Olha. Essa daqui é a consistência da massa. Da tinta. PVA. Que é a tinta de parede. Que é a tinta pra artesanato. Que a gente usa, tá? Ela vai ficar com a consistência da PVA. Aquelas tintas que a gente compra pra fazer artesanato. PVA, da Acrelex, né? Então, ela vai ficar com aquela consistência. Contando, gente. Que ela fica um brilho perfeito, tá? Você pode passar aí na sua peça. Só se você quiser usar o verniz, tá? Olha. Ainda tá. Olha. Olha aqui. Que perfeição. Que perfeição. Mas eu vou colocar mais um pouquinho de água. Ela tem um rendimento muito grande. E quando você acrescenta o óleo, que é o que vai dar o brilho nessa tinta. Quando você acrescenta o óleo, você logo já percebe, quando você tá misturando a tinta. Você logo já vê o brilho que dá, sabe? É muito interessante. Olha. Essa consistência aqui pra mim tá perfeita. Aqui eu posso deixar ela branca, tá? Do jeito que ela tá aqui, eu posso deixar ela aqui dessa cor. E posso dar o pigmento que eu quiser, né? A cor. Então, como eu vou usar essa porção que eu fiz aqui pra sair aplicando nas minhas peças. Eu vou deixar ela branca. Não vou aplicar a cor, tá? Mas se você quiser, pode sair colocando o pigmento que você quiser. A cor desejada, tá? Né? Você coloca o xadrez. Ou outros pigmentos, né gente? Pra sair colorindo a tinta de vocês, tá? Aqui eu já tenho uma tinta, uma boa quantidade de tinta. Que eu posso estar aí usando nas minhas peças. E quero dizer a vocês que o próximo vídeo agora será uma peça feita exatamente com essa tinta que a gente acabou de preparar aqui. Gente, vocês não fazem ideia do brilho que está isso aqui. Tá muito brilhosa, tá? Ó, apesar dela ter sido... Aqui ela tem água, né? É uma tinta à base de água. Porém, ela se torna uma tinta lavável devido à cola, tá? E devido ao óleo, né? Que já vai ajudar a fixar a tinta e não sair da sua peça. Então, qualquer peça que você venha a fazer com essa tinta, com certeza é uma peça lavável, tá? Pode ficar tranquilo que não vai ter problema de sair, tá? Então, é isso aí. Eu queria mostrar pra vocês essa receitinha, ensinando a vocês como preparar uma ótima tinta, tá? E agora, no próximo vídeo, eu vou estar trazendo a peça que a gente vai estar elaborando, feita com essa tinta. E vou lavar a peça pra vocês verem que realmente a tinta é a prova de água, tá bom? Então, tá bom, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha, de mais essa dica. Gente, essa parede, ela foi pintada, tá? Com essa tinta que a gente acabou de fazer, tá bom? Aqui é uma área externa da minha casa, tá bom? Olha, quero mostrar aqui pra você também, essa parte aqui da janela, olha. Aqui, ó, tá em branco, tá? Aqui eu preferi deixar em branco. Olha, dá pra vocês ver aqui o sol, né? Aqui bate sol, bate chuva, tá? A água vem, ela bate e escorre, tá? Aqui, essa lateral dessa casa toda aqui, olha. Toda, ela foi toda pintada agora recentemente com essa tinta, viu, gente? Então, é uma tinta super aprovada, tá? Por isso que eu estou aqui mostrando pra vocês. Aqui, essa outra lateral aqui também, olha. Essa lateral toda aqui, ó. Toda foi pintada com essa tinta aí que vocês acabaram de aprender. Aqui, essa parede aqui também, essa cor, tá? Olha, essa aqui também é uma cor cinza, tá? Eu misturei um pouquinho do preto, só um pouquinho do preto, né? Do pigmento preto xadrez. Fiz a mistura e passei aqui. Aqui, ó, eu fiz o lilás, tá vendo? Aqui é o lilás. Coloquei o pigmento roxo, um pouquinho só e pintei dessa cor. Então, ficou muito especial essa tinta. Teve um rendimento muito bom. Você pode pintar aí a sua casa. Aqui também, olha, esse aqui é um verde, tá? Um verde, ó. Um verde bem claro. Olha, verde bem clarinho. Misturei um pouquinho só, né? Do verde pra dar esse verde claro. Então, é tudo feito com aquela tinta. E aí, você pode lavar. Você pode ver aqui, ó, que essa porta... As portas aqui da minha casa são todas de vidro, tá? Todas de vidro. Então, quando eu lavo a porta, né? Porque no dia de faxina, eu gosto de lavar. Aí, eu jogo a água com vontade. A água, ela vai pra parede, né? Espirra na parede e escorre, tá? Então, e não fica manchado. Fica perfeita. A cor fica perfeita. Não mancha, não tira a cor, tá? E aqui é só pra vocês terem uma ideia que realmente a tinta funciona, tá bom? Aí, eu estarei trazendo aí um trabalhinho feito com essa tinta pra estar demonstrando pra vocês, ok? Pra você que está chegando aqui, tá? No meu canal, seja bem-vindo, compartilhe o vídeo. Já vai dando o seu like aí, tá? Pra ajudar a gente aqui no canal. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.